Bom dia minha gente, aí chegamos na capital em Cuiabá, vamos passar o dia aqui hoje, aí eu vim numa praça, pegamos a sombra aqui, olha o nome da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, então quem quiser tirar uma boa morte, o dia que quiser vem aqui nessa praça de Cuiabá. Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, Cuiabá, Mato Grosso, o dia que quiser que tenha uma boa morte é só vir nessa praça, né? Essa igreja parece ser antiga, né? O prédio, o prédio é bem antigo, né? O dia que você quiser ter uma boa morte, você vem pra essa praça, olha. Aí minha bike descansando, essa árvore aqui parece antiga, né? Olha. E aí tá o aventureiro Sabiá e sua bike eletrônica, nada? Ah, é. Não, mas é o Aventureiro Sabiá, né? Liberdade é a bike, o nome da bicicleta. Aí, ó. O nome da bicicleta é Liberdade, ó. Conhecido como Aventureiro Sabiá, já percurei alguns estados do Brasil, quase 17, 18 estados, eu... Catarinense aí, ó. Aventureiro Sabiá. Aí, rapaz. Assobia aí, vem a Sabiá. Bom dia, bom dia. Aventureiro Sabiá com Juliano Rays. Isso. Estamos correndo o nosso Brasil aí em busca do nosso conhecimento, da nossa cultura e da nossa história brasileira. É isso aí. Estamos aí na praça em Cuiabá. Bom dia a todos. Paz e felicidade.